Hidroenergia O que? Não, não Na primeira fenê Pois, hein? O que é bem? Tem veneno? Música 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 Nós somos a Hidroenergia Esta é uma pequena Turbina para produção de potência De até 1200 kW Na verdade a empresa Trabalha com todo o complexo De soluções para pequenas centrais E de elétricas Projetos civis Projetos mecânicos Sistemas elétricos Sistemas de controle e supervisão das usinas Construímos também quadros de comando Enfim Toda Todas as informações Todos os projetos necessários Para se conseguir uma usina Podem ser encontrados conosco Música Que doeu Nós somos da Jatbor Trabalhamos na área de ordenhadeiras Produzimos pés para ordenhadeiras Desse produto aqui É uma teteira Que ela é universal Serve para 90% das marcas que tem no mercado Também temos o copo da teteira Aqui Olha lá Para fazer a extração do leite Também temos os rotores Esses rotores aqui são para Que vai nos caminhões Que tira o leite E dá do resfriador Até o caminhão E também temos a A capa da teteira Toda ela inoxidável É o nosso produto Que a gente tem no mercado Mas já está saindo mais Tipo assim Uns 20 produtos Até o final do ano A nossa empresa está localizada na avenida Getúlio Vargas 1531 O nosso telefone é 3331 2565 E também o celular da empresa é 38402 6849 A nossa empresa é 3332 6560 A nossa empresa é 3336 Que é um dos